E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal E como sempre fazendo as minhas entradas e as minhas explicações Sobre o motivo de cada uma delas Para poder ajudar vocês a entender de fato tudo sobre esse operacional Que é a lógica do preço Já utilizo esse método, esse operacional já há algum tempo E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente Com valores mais baixos, valor de entrada no caso Um valor mais baixo e se acontecer algum loss aqui Se porventura acontecer algum loss eu também vou mostrar Porque tem muita gente pedindo Para poder mostrar um loss também Se acontecer eu vou mostrar Então vamos fazer vídeos diferentes aqui para frente Se acontecer algum loss eu vou mostrar Perfeito? Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva, deixa seu like E ativa também o sino de notificação Para que todas as vezes que... Opa, está aparecendo uma oportunidade aqui hein pessoal Para que todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal Você seja notificado pelo Youtube Tá pessoal? Apareceu uma oportunidade Eu acho que eu vou deixar passar essa daqui tá? Então é isso pessoal Vamos procurar aqui nossa primeira entradinha Procurar uma entrada aqui E como eu falei para vocês é um vídeo atípico Atípico por quê? Porque eu faço alavancagens né? E a pedido de muitas pessoas aí Vou fazer um vídeo hoje Se sair algum loss eu vou mostrar o loss também Se não sair vai ficar o vídeo completo sem corte Vocês vão acompanhar em tempo real aqui comigo Beleza? Quem ficar até o final do vídeo Vai ver que o vídeo é sem corte Perfeito? Então vamos lá Mostrando aí as minhas entradas As minhas análises Eu vou pegar uma entradinha aqui Hum... Peguei errado hein Se subir eu pego mais uma Essa vela tende a descer tá? Ó, vou pegar mais uma aqui Peguei errado de novo Era para pegar lá em cima Mais acima Mas tudo bem Minha primeira entrada Minha primeira entradinha aqui Era para ser aqui em cima tá pessoal? Mas não deu Infelizmente peguei duas taxas ruins E se acontecer um loss aqui Eu vou mostrar para vocês também Tá? Então a partir de hoje Eu vou fazer diferente né? Começar a mostrar os loss também A pedido de muitas pessoas Porque eu vejo muito comentário Falando que... Acho até desnecessário né gente? Mas tem algumas pessoas Que gostam de ver loss Então eu vou mostrar o loss E também vou mostrar o motivo Pela qual saiu esse loss aí tá? Caso aconteça Claro, vou fazer aqui umas 3 ou 4 entradas né? Como de costume E... Costumo filtrar bastante as minhas entradas Deu uma vitória aí Meio que apertada né pessoal? Deu uma vitória meio que apertada Porque era para eu Ter pegado a minha entrada Pegado a minha taxa né? Mais acima E era para ter pegado apenas uma taxa Tendência de baixa Já na explicação aqui tá? Tendênciazinha de baixa aqui ó Nitidamente uma tendência boa de baixa E aí Apareceu aqui Algumas coisas interessantes Para nós aqui Olha só Aqui nessa região pessoal Temos algumas defesas Ok? Aqui nessa região Temos algumas defesas Inclusive aqui ó Nesta região Nós temos uma defesa Eu imaginei Que essa Essa vela Que eu fiz a entrada Que ela ia romper essa região aqui Chegou até a dar um gap né? Eu imaginei que ela fosse romper essa região Mas ela retraiu Terminou acima Ok? Então é Uma espécie de entrada aí A favor Do rompimento Perfeito? Então eu queria que essa vela rompesse E imaginei bem Que essa vela fosse romper A região né? Mas acabou buscando o alvo ali Que eu imaginei que ela fosse buscar Perfeito? Então vamos procurar aqui Mais uma entradinha pessoal E ficar ligados aí Em algumas coisas Que vem acontecendo por aí tá? Tem um recado Importante para vocês agora E esse recado é o seguinte Caso vocês verem O meu nome Ou a minha logomarca Ligadas a sites de apostas esportivas Ou qualquer outro tipo de aposta Esse gráfico tá meio ruim aqui tá? Vou trocar aqui O gráfico tá meio ruim Mas vamos ver Nesse horário também não tem Nenhum gráfico que tá 100% não Mas aqui tá tranquilo Tá tranquilo Vamos continuar com esse gráfico aqui mesmo tá? Então voltando aqui pessoal O recado é o seguinte Se vocês verem o meu nome Ou a minha logomarca Ligadas né? A sites de apostas esportivas A pirâmide financeira A outro mercado né? Tipo Forex, B3 Ou qualquer outro mercado financeiro Que não seja opções binárias Pula fora Perfeito? Eu não faço apostas em sites De apostas esportivas Também não faço parte de nenhuma pirâmide financeira E não pratico outro Outro mercado Não opero em outro mercado A não ser opções binárias Perfeito? Porque eu trabalho apenas E tão somente Com as opções binárias No momento Perfeito? Qualquer novidade Vocês ficaram sabendo É por aqui no canal Se alguém chamar vocês no privado Esquece Tá? Porque não sou eu Agora se Eu anunciar aqui no YouTube Aí tudo bem Se eu anunciar aqui no meu canal Aí eu vou Vou falar É Deixar vocês aí Sempre atualizados Com as Opa Que que é isso? Será que é o meu computador? Será que é a corretora? Voltou Mas Estranho hein? Tá dando uns apagão aqui Bem estranho uns apagão aqui Mas tudo bem Então se as pessoas Chamarem vocês no privado Oferecendo alguma coisa Pede pra Falar pra vocês aí Alguma coisa Pede a voz da pessoa Pra saber se sou eu mesmo E certamente não vai ser Porque tudo que eu vou fazer Eu anuncio aqui no YouTube Perfeito? Eu digo isso pessoal Porque tem pessoas Que estão se aproveitando De grupos E Telegram Whatsapp Pra ficar oferecendo cursos E dinheiro fácil Seria a chamada Pirâmide financeira Isso não existe pessoal Ganhar dinheiro fácil Não existe Esse negócio de você Investir primeiro Ficar esperando Tempos e tempos Pra receber dinheiro Depois Isso é complicado Não é assim Que funcionam as coisas Tá? Tem que saber Onde você está entrando E com quem você está Lidando também Tem que conhecer a pessoa Beleza? É a mesma coisa De você querer fazer Um treinamento Olha só gente O payout Tá horroroso aqui Tá complicada a situação aqui Mas Vamos que vamos Então Se alguém chamar vocês No privado Com a minha logomarca Falando que sou eu Ou até mesmo Que não fala Que sou eu Não precisa nem falar Que sou eu Mas Que esteja Associando aí Tentando levar vocês Pra um mau caminho Pra uma coisa De pirâmide financeira De aposta esportiva Disso daquilo Pula fora Tá pessoal É a minha recomendação Não existe Esse negócio De ganhar dinheiro fácil Não existe Tá? Fiquem ligados Ok Vamos aqui Procurando mais uma Entrada aqui Pessoal Vejamos o que Que vai acontecer Ou o que pode Acontecer Se der loss Eu vou mostrar Tá? Isso aqui é um vídeo Novo É uma fase nova Do canal Eu vou mostrar Os loss Também Perfeito? E vamos que vamos É... Eu preciso filtrar Bastante as entradas Se mesmo assim Eu corro risco Em alguns momentos Porque se a gente Não correr risco Em alguns momentos A gente não vai ganhar Nada e também Não sai do lugar Tá? Correr risco Não é fazer Entradas aleatórias Não É escolher uma entrada Mesmo que você Sabe que a defesa Pode te dar loss Perfeito? É isso que eu chamo De correr risco Mas vamos lá Vamos procurar Mais uma entradinha Aqui Né? Eu não sei Se é o meu computador Que está com problema Mas já deu Alguns minutos atrás Deu um Probleminha Técnico Que a A tela escureceu Não sei nem O que foi Que causou isso daí Se é o meu Gravador de tela Se é o meu Computador Que está dando Bizzil Mas é isso Tá pessoal? Vamos procurar Aqui mais uma Oportunidade E vamos ver No que vai dar Isso daqui Tá? Olha Vejamos aqui O que está Para acontecer Pessoal Tem uma região Interessante aqui Tem uma região Interessante aqui Mas Não vou pegar Não Vamos procurar Mais uma oportunidade Não pode ser Qualquer Qualquer Toque Em qualquer Região Não pode ser Uma entrada Aleatória Porque Acaba Acaba A gente Perdendo dinheiro Muito fácil Perder dinheiro Fácil É ruim E quando E quando a gente E quando tem Pessoas oferecendo Dinheiro fácil Para a gente Também É ruim Porque O que é fácil Vai fácil Tá? Ó Tá acontecendo aqui Agora Uma oportunidade Real Mas tem uma defesa Ali atrás Eu posso tomar Nossa Mas se subir um pouco Eu vou pegar Ó Vou pegar aqui Uma entradinha Peguei uma entradinha Correndo risco Tá pessoal? Porque tem uma defesa Ali atrás Né? Se vocês observarem Tem uma taxa Dividida ali atrás É Corri o risco Tá? Mas Vamos aguardar Porque de repente Aí Acaba nos dando Ainda a vitória Tá? Tem tempo demais Ainda para essa vela Finalizar E eu Acredito No meu operacional Nas minhas análises Embora nada É 100% Né? Mas independente De qualquer coisa Eu vou explicar Para vocês aí Se der win Eu vou explicar O motivo do win Se der loss Eu vou explicar O motivo do loss Também Perfeito? Vamos aguardar O final Da operação Tá subindo muito Provavelmente Vai dar um loss Na gente Aí Tá dando um calorzinho Aqui Mas é isso Tá? Finalizou a vela Aí Para quem queria ver O loss É nítido É claro Que todos os professores Da lógica do preço E de qualquer outro Operacional Toma loss Não me abalo Porque Já estou acostumado Com isso Tá ok? Isso se chama Psicológico bom Beleza? Como eu falei Pessoal Aqui atrás Tinha uma defesa Olha só Tinha uma taxa dividida Esta vela Ela fechou Sem pavio Já estava indicando Que ela ia subir Né? Essa vela tocou aqui E subiu Porque a vela anterior Não deixou um pavio Para ser buscado Não deixou um futuro De baixa Foi um risco Que eu corri Tá? Mas Por causa desse gap Aqui Eu imaginei Né? Uma situação Totalmente diferente Que ela fosse romper A região Mas não rompeu Tá certo? Então automaticamente Deu ruim Deu errado Deu loss Aqui Mas Não abalamos com isso Porque Nós temos O nosso gerenciamento A ser buscado A ser Cumprido Né? Então é isso Pessoal A tendência Estava de alta Eu também sou Meio doido Né gente Querer pegar coisa Contra a tendência Ficou meio complicado Mesmo Né? Mas é isso Tá? É o que eu falei Agora há pouco Sobre os riscos Né? Mesmo tendo defesa Lá atrás Tem hora Que tem que correr risco Né? Se não correr esse risco A gente não sai do lugar Perfeito? Pessoal Eu vou Vou deixar aí Para vocês O link Do meu grupo De estudos Gratuito Do Telegram Tá? Esse grupo Gratuito Do Telegram É um grupo Bem legal Onde todo mundo Ajuda todo mundo De forma gratuita Tá? Lá você pode Deixar as suas dúvidas As suas análises Os seus resultados E ajudar as pessoas Que querem Aprender tudo Sobre a lógica Do preço Também Beleza? Independente Do seu nível De conhecimento Sobre a lógica Do preço Independente Disso Você pode Estar participando Desse grupo Também Beleza? Porque se você Não souber nada Você vai aprender E se você Já sabe Você vai ensinar Quem está lá Também E automaticamente Aprende Porque quem ensina Também aprende Eu estou ensinando Para vocês Aqui no meu canal Do Youtube Com vários vídeos Mas automaticamente Eu também aprendo Perfeito? Então o link Vai estar Ó Peguei mais uma entradinha Aqui pessoal No susto Mas foi o que Deu para fazer Tá? Peguei meio que No susto Estava batendo papo Com vocês aqui De repente Apareceu a oportunidade É por isso Que fica meio difícil Pessoal De eu estar conversando Com vocês E fazer Fazer vídeos Porque tem que ter Concentração Entendeu? Entradas Para fazer entradas Tem que ter concentração Olha aí Pode romper Mas eu acredito Na minha análise Eu acredito No meu operacional Acredito muito No meu operacional Já já Eu vou explicar Para vocês Tudo sobre Esse Tudo sobre Essa entrada E E deu certo Retrai Mas retrai Com força Com gosto Porque eu sei O que eu estou fazendo Eu sei Qual é o meu operacional Eu sei Que se eu tomar Lose Eu sei o motivo Do Lose Mas aqui nós temos Olha só Uma região interessante Esta região É uma defesa boa Uma defesa forte Nós temos aqui Alguns setups Na lógica do preço E no primeiro toque No primeiro toque Retraiu Perfeito? Então nessa marcação Nós temos ali Pelo menos Duas ou três defesas Tá? Deixa eu ver Uma, duas, três É, exatamente Nós temos três defesas Interessantes ali Para a gente Beleza? De forma que Nos deu essa vitória Aí Pessoal Tem mais um recado Para vocês aqui Tá? Sigam o meu Instagram Pessoal Tá perdendo tempo Porque não está Seguindo o Instagram Tá? Sigam o meu Instagram Porque ele é Um Instagram Completo O que é um Instagram Completo? É um Instagram Autodidático Lá você vai ter Fotos autoexplicativas Né? As fotos mostram Tudo São fotos Autoexplicativas Mostrando a tendência Mostrando onde você Tem que fazer Suas marcações E onde você Tem que fazer As suas entradas Perfeito? Pessoal Então o link Do meu Instagram Está na descrição Do vídeo Tá? E existem Alguns Instagrams Por aí Fakes Né? O meu Instagram Oficial Tá? É esse que está Aparecendo na tela Para vocês aí Perfeito? Esse é o meu Instagram Oficial Tá? Joia pessoal? Esse é o meu Instagram oficial Eu não sigo ninguém Nesse Instagram Tá? E automaticamente Vocês vão perceber Que é meu Pelas fotos Que tem aí Beleza? É isso pessoal Vamos procurar aqui Mais uma oportunidade Já estou falando Bastante O vídeo está Ficando longo Aqui Eu vou acreditar Nessa análise Aqui Tá pessoal? Eita Vai romper Mas se romper Não tem problema Não Nós temos aqui Alguns gaps Na região Ou Uma região Com alguns gaps E eu acredito Nessa análise Mas Nós temos aqui Também Uma Dupla posição Travada Ali atrás Por isso Que essa vela Pode terminar Vermelha Mas não importa Eu vou Confiar na minha análise Aqui Talvez ela termina Verde também Mas se terminar Vermelha É porque Essa dupla posição Ela terminou Travada Com o corpo Em uma taxa Dividida Lá atrás Beleza? Se eu tomar loss Já sabemos o motivo Mas Eu acredito Fielmente Por causa De um critério Que eu tenho Observado Por aí A gente Pode ganhar Essa operação Também Se não ganhar Pelo critério Que eu Opa Deu gap Então a gente Teria ganhado Para complementar O que eu ia falar Teria ganhado Pela dupla posição Que não está Numa região interessante Mas somando Confluências De dupla posição Mais algumas Outras confluências Eu peguei Essa entrada Perfeito? Bom Vamos lá pessoal Essa dupla posição Estava travada Numa taxa Dividida lá atrás E já que deu Gap aqui Né Essa vela fez É Buscou essa região Aqui de cima E retraiu Ok? Buscou a região Aqui em cima E retraiu É Era o alvo dela Mas Deu gap de novo Aqui ó Deu um gap de alta Foi buscar a região Lá em cima E deu outro gap de alta Por isso que eu imaginei Que ela fosse subir também São confluências Tá pessoal? São confluências Mas não foi isso Que aconteceu Ela subiu Mas desceu Muito também Me deu a vitória Se fosse pra eu pegar Baseado na dupla posição Teria dado certo Ainda bem que eu peguei Um pouquinho com margem Com um pouquinho de margem Na verdade Peguei com um pouquinho De margem E tende a dar bom Aqui Peguei na dupla posição Talvez um pouco mais abaixo Não me lembro bem A posição exata Que eu peguei a região A entrada Mas Deu bom pra mim aqui Por causa do gap Tá pessoal? Entradinha meio confusa Pra quem não conhece A lógica do preço Mas é isso aí Tá? Deu uns gaps Aí na região E quem entende De gap E eu entendo Ali ó Deu outro gap E eu entendo Muito bem Então Pode fazer operações Em regiões Com gaps Também Perfeito? Bom pessoal Vamos procurar aqui Mais uma entrada Aqui Vejamos aí O que o mercado Vai oferecer Pra gente Peço perdão Pelo barulho De fundo Caso vocês estejam Escutando o barulho De fundo Ainda tenho que Comprar um microfone Bom pra tampar Esses ruídos De fundo Infelizmente Eu moro Numa região Meio barulhenta Não tem como Escapar disso Né? Mas Vamos que vamos Esperando aqui Uma oportunidade Do mercado Pra eu poder fazer Mais uma entradinha Aqui Tá pessoal? Vai ser a entradinha Já tá muito longo O vídeo Tá com quase 20 minutos Aí Então eu vou Fazer uma última Entrada aqui Já Olha só Que região interessante Bateu e subiu Região interessante Né? Mas pode romper Também Ó Vamos lá Olha só Essa região Pessoal Mas aí Ficou meio Ó Deu um gap Aqui É região com gap Também Tá? Região com gap É interessante Eu sei operar gap Mas Vamos com calma Esperar as melhores Oportunidades Né? Olha Esse mercado É fabuloso Mas vamos lá Pessoal Se bater numa defesa Tende a retrair Mesmo Não tem jeito Tá? Eu opero As opções binárias Pra quem não sabe Desde 2020 Né? Aí fiz parte Do price action Fiz parte Da psicologia De velas Treinei bastante Aprendi muita coisa Mas eu descobri Olha O gráfico ficou ruim Aqui Vela Cor sim Cor não Não tá muito legal Não Velas grandes Próximas aqui Uma das outras Tá um gráfico Meio esquisito Mas ainda assim Vamos Buscar algumas Operações aqui Como se dizem Por aí Tirar leite de pedra Né? Vamos tentar Fazer as nossas Análises aí Tá? Vamos lá É Tá bem esquisito Aqui Mas vamos lá Opa Cadê minha tela? Gente do céu Vou ter que trocar Esse computador Ficou esquisito Aqui Minha tela Sumiu Do nada Aqui de novo Pela segunda Vez Nesse vídeo Né? Não sei Se é o meu Computador Se é o meu Gravador de tela Né? Não sei Depois Vou fazer uma Revisão Talvez o formate Esse computador Mas O que interessa Pra nós Aqui Não é saber De problemas De fora do mercado Tá gente? É vocês Entenderem As minhas Análises Eu peguei Uma entradinha Aqui pessoal Peguei uma entradinha Aqui Tá com Ó Eu vou pegar mais Vou pegar mais Aqui Porque eu sei Que é Eita Cadê gente? Ai 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 Fiz até entradas Aleatórias Que eu acho Aleatórias Não no escuro Entradas no escuro Foram 2 4 5 5 5 Entradinhas Praticamente De banca Toda Não sei É Praticamente De banca Toda Porque não Daria pra fazer Outra entrada Ali atrás Mas olha só 5 entradas Pro tudo ou nada Né? Meu PC Realmente Tá precisando De outro Vou formatar Ele aqui Ver o que Tá acontecendo Mas como eu falei Pra vocês O que interessa Aqui É vocês Entenderem As minhas Análises Esquecem O tanto De entrada Que eu fiz Porque eu entrei De mão cheia Pessoal Porque Aconteceu Uma coisa Que interessante E que costuma Dar muito certo Em 90% Das vezes Perfeito? Vamos aos fatos Aqui nós temos Um travamento De duas regiões Aqui interessantes Que foi Essa vela vermelha Que travou Nesse pavio Esse pavio Aqui pessoal É uma defesa Extraordinária Temos uma região Aqui de defesa Muito boa Muito top Quem é meu aluno Sabe muito bem De que que eu estou Falando aqui Nessa região Esse pavio Aqui é danado Tá? Pra reverter Tendências Travou Perfeito? Travou E eu fui de mão cheia Porque é assim Que funciona Desceu Mas Retraiu E reverteu Peguei algumas taxas Ali a mais Né? E acabou Minha tela Dando um bizio Aqui Cortou um pedaço Mas O vídeo Foi inteiro Para vocês Não teve corte No vídeo Infelizmente Tive três picos De energia Aqui no Energia Não né? Três apagões No computador Digamos assim Tá? E daí Se você tiver Interesse Em aprender Tudo que eu faço Aqui no gráfico É só me chamar No link Da descrição Do vídeo E lá Tem alguns Modelos De mentorias Esperando Por você Saia do pé De ganha Pessoal Saia do pé De ganha Até o próximo Vídeo Tchau Tchau Valeu Pessoal Tchau